Vamos lembrar uma mais tranquila, né? É pagode ou forró? Que você quiser, você manda. Pô, mas como eu sou lá do sertão, vamos... Né? Tem que representar. Lá já, 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 lá já. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente minar, uma criança pra gente adorar. Tudo no sufoco Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar valor E achar que a vida é mesmo assim Cada um segue um passo sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu até me enganei aqui Mas aqui, pra deixar registrado Eu até me enganei porque eu comecei em uma música E entrei em outra É, mas é o talento Viu? Laiá, laiá, eu acho que é aquela que começa assim É... Laiá, 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 laiá Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei no espaço e vilha no céu Uma estrela cadente se mudar Era essa, na verdade, né? Aí eu entrei em outra aí, mas tá valendo Última parada do Resenha e a gente volta já Pense em mais uma pra gente fechar o programa Ai, tem que... Meu Deus, então tem que ver aí Mais fã ainda fiquei Brincadeira Bora aí, bota aí, bota aí a do mano Muito legal poder estar aqui no Resenha Eu me divirto muito assistindo o programa Lembro também das histórias nossas Dos bastidores Isso é que fica A saudade que dá é isso, né? Encontrar os amigos Aquela Resenha Dos bastidores que ninguém conhece E a felicidade minha é dupla hoje Porque participar desse programa Contando com a Marta Nossa melhor atleta Nossa atleta símbolo Uma mulher que veio do interior de Alagoas Conquistou o mundo A gente sabe de todas as dificuldades Que é ser mulher Que é ser esportista Principalmente numa modalidade Que tem pouco apoio no nosso país Você merece tudo o que tá acontecendo na sua vida Amar, curta Que isso faça muito rápido Seja muito feliz E vou fazer uma perguntinha aqui Que eu não sei se você já está naquele momento De começar a refletir no pós-carreira O que vai fazer depois de deixar os campos Não estou querendo te aposentar Porque pessoas como você Atletas como você Deveriam jogar pra vida inteira Mas é algo que poucos atletas pensam E ele chega Chega muito rápido Então minha pergunta é O que vai fazer depois dos campos? Um beijo, querida Felicidades Ah, Paula Eu tive a felicidade de conhecê-la pessoalmente Uma ídola aí do nosso esporte também Eu realmente não gosto muito de pensar Não, porque eu quero ir jogando Até o dia que Deus falar assim Já deu pra você Chega, deixa a galera que tá vindo aí Jogar Mas E até porque Todas as vezes que eu faço cálculo Ah, vou jogar mais um, dois anos Eu nunca paro Aí vou indo, vou indo Tá com 32 ainda Tá nova Aí também, né Comecei muito cedo também Você fala isso Pessoal Nossa, a Marta ainda joga Tem gente falando Ainda tá jogando Desculpa aí Esse rostinho aí começou Cedo Na Hotmart Eu já fiz mais de 9 mil reais Apenas hoje Na Kify Eu já fiz mais de 8 mil reais Sabendo disso Eu desenvolvi um método Pra você fazer a sua primeira venda Em 24 horas Sem aparecer E sem investir um único centavo Toca aqui em Saiba Mais Se você não tiver resultado Eu devolvo o seu dinheiro Ainda te pago mais 20 reais no Pix Toca aqui em Saiba Mais Transcrição e Legendas Pedro Negri